Galera, vocês estão reclamando da Tanig? Vê isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, vê que é interessante. Ah, tô aqui no Tanig Adventure, tá? Tá aqui ele, ligadinho. Beleza? Eu botei no ESPN, olha o que ele tá passando aqui, ó. No logo, no logo, no logo. Eu acho que ele tá pegando de alguma box, ó. TV Show, EPEG, Filmes, TV Início, tá vendo? E tá aí passando as coisas, tá certo? Então ele tá nesse canal aí. Eu acho que deve ser o ESPN. Cadê aqui? Deixa eu só ver aqui, galera. Ele é o ESPN qual aqui? O ESPN 5 e o 4, né? É o 4. Aqui, ó. O 4, ele tá nesse bug aqui, ó. E aqui tem um xil, meu. Tá vendo? Tá com xil, meu. Galera, as marcas fazem de tudo, meu filho. Pra puxar o sinal dos outros. Eu só não sei de onde é essa interface. Eu não sei se essa interface... Essa interface pode ser até dos... Dos caras da engenharia, viu? Eu não conheço essa interface, não. Nunca tinha visto, não. Mas se vocês conhecerem, vocês podem comentar, né? Não custa nada. É de graça. Beleza? E aí, queridos, tudo bem? Lendo para mais um vídeo. Vamos falar aqui do Tânico Advence. Galera, realmente, a Tânico Advence rodou bem no primeiro dia que eu fiz o vídeo aqui. Certo? Passou o dia todo no fim de semana rodando bem, porém, depois começou a travar. Principalmente nos horários de futebol, é o horário que ela começa a ficar dando as engasgadas. Testei via Wi-Fi, testei via cabo. Certo? E, infelizmente, a mesma está deixando a desejar. Certo? Eu estou procurando identificar aqui que interface é essa que vocês estão vendo. Essa é a interface dela. Entendeu? Vai continuar testando ela ainda, Lendo? Vou continuar testando. Vamos ver aí se a marca tenta criar vergonha na cara e resolver esse problema, né? Não custa nada também. Certo? Não custa nada. Galera, quando eu comprei essa Tânico, foi tão barata, acho que foi uns R$350 ou foi R$270, que eu comprei esse modelo, né? E o que é que acontece, meus queridos? Tudo que é barato tem seu limite, né? Não pode fazer tudo aquilo que realmente era para fazer. Não tem como. Entendeu, galera? Então, eu estou vendo aqui a reclamação. Deixa eu ver aqui, atrás do meu amigo aqui, nosso inscrito. Jonathan Tavares, 1868, 56 minutos atrás. Não sei se dá para ver aí, galera, porque esse celular é o M52, né? Eu estou mostrando aqui pelo iPhone 15. Aqui ele está mostrando aqui, ó. Tânico travando muito. Entendeu, galera? E é isso aí, galera. É isso aí, queridos. Galera, eu quero até avisar algumas coisas para vocês aqui. Esses negócios de Olimpíada e futebol, independente de qual seja o sistema, está tendo estabilidade geral. Geral. Algumas marcas ainda estão sobressaindo. Isso é sempre natural. Sempre algumas marcas se sobressaem. Às vezes fica até só uma rodando. Mas, às vezes, está tendo problema também. Principalmente quem está usando no modo uma antena e internet. Entendeu? Então, essa... Eu não sei dizer quais os horários, essas coisas. Porque eu não fico acompanhando 24 horas, essas coisas, né? Mas, está tendo em diversas marcas. Entendeu? Eu estava vendo aqui relatos dos meus colegas aqui dizendo que até a Tim Gusta, ela estava travando também. E o que é que a gente faz, Leandro? Cara, é só aguardar as marcas resolverem isso aí. Elas não são doidas. Elas estão cientes. E outra coisa, o servidor dela mostra, pô. Mostra quando está com latência alta. Mostra quando está com linha sobrecarga. Entendeu? Mostra, mostra. Eles não são bestas, não. Mostra. Entendeu, galera? Então, a gente só tem que ter paciência. Entendeu? Ah, Leandro, mas o meu HTV não deu problema. O meu BTV não deu problema. Galera, isso depende da região. O meu também, às vezes, não dá. Mas, às vezes, dá. Às vezes, tem lugar que nunca deu. E tem lugar que nem se conecta. Por incrível que pareça. Aí, depois, volta a funcionar sozinho. Tem lugar que desconecta do nada e se conecta sozinho. Tudo isso é tentativa. Tentativa é para atrapalhar o funcionamento do sistema de vocês. Entendeu? Então, o que é que acontece, galera? Isso sempre ocorreu em Olimpíadas, Copas do Mundo, campeonatos. Eu acho que isso, para mim, não é nem surpresa. Eu acho que é só assim. O streaming, o sistema via streaming, ele é mais perseguido. Ah, Leandro, mas o que é que eu posso fazer? Galera, ainda o sistema via satélite, ele ainda é o mais seguro, na minha opinião. Porém, eu quero ressalvar para vocês que é bom sempre usar o seu sistema no modo duas antenas, se caso vocês puderem. Beleza? Que, geralmente, aí já é mais difícil ter um bloqueio. A não ser que o próprio servidor da marca esteja recebendo algum tipo de ataque de DDoS, que agora é meio difícil, porque, geralmente, as empresas que hospedam os servidores, OVH, a Virarost, e diversas outras aí, Voltre, Essas empresas que hospedam servidores, geralmente, elas têm um sistema que é anti-ataque, né? Aí a marca tem que pagar uma taxa por fora, para não receber os ataques de DDoS. Entendeu, galera? Para que o sistema não fique travando. Por quê? Porque se, caso você estiver usando o modo duas antenas, e o servidor receber um ataque de DDoS, ele tiver uma fragilidade de receber ataque hacker, e o ataque hacker é para sobrecarregar ou para desativar a funcionalidade do servidor, simplesmente ele vai ficar travando. Travando ou, senão, off. Entendeu, galera? Aí as marcas vão ter que subir outra hospedagem, vai subir as linhas, as conexões, para fazer o sistema se estabilizar de novo. Às vezes, ele já coloca tudo com a mesma porta, as mesmas coisas, certo? Só vai mudar o IP. Tem marcas que... Já funciona. Entendeu? Tem umas que só ajustam os parâmetros, ela já bota o novo IP do servidor, nova porta, se ele, caso, estiver mudado. Entendeu? Usuário e senha. IKS sempre tem a mesma regra, galera. O IKS segue o mesmo protocolo de um servidor privado. O IP porta, usuário e senha. Tá certo? Então, no modo SKS é que é diferente. Mas, mesmo assim, se receber um ataque no modo SKS, também é afetado. Então, você já fique ciente. Essas épocas de Copa do Mundo, galera, é uma época que, cara, até a internet da gente estava tendo problema. A internet não tem nada a ver com o sistema. A própria internet. Entendeu? Então, o que a gente faz? Só ficar na sussa. O que é isso? Sossegado. Entendeu? E fazer aí o sistema... E ter paciência com o sistema alternativo. Tem gente que já tem assinatura. Sempre fala pra mim aí que tá rodando muito bem. É a assinatura da Claro Box, né? Tem gente que tá gostando da Claro Box e tá certo. Cara, vocês têm que procurar o que é melhor pra vocês. Se não for alternativo, vai pra assinatura, cara. Aqui não tem esse negócio, não. Aí vai dizer aqui... Ah, mas Leandro, que nem teve uma pessoa com o Boninho aqui. Leandro só fala de servidor privado. Eu falo de ter reprossinatura? Por que não fala nada de ter reprossinatura? Ah, sim, falavam, né? Falavam que eu tava recebendo da Claro. Eu não sabia que eu hackeava. Eu hackeava, não, né? Queria eu. Eu usava o sistema da Claro. E, simplesmente, aqui no sistema alternativo, eu fico amigo dela. E daí eu comecei a divulgar. Ah, vou divulgar vocês da Claro. Vamos divulgar vocês? Não. Não tem nada a ver, não, galera. Sou cliente da Claro, sim. Tenho o Claro Box. Nunca mexi em nenhum sistema dela. Nunca fiz restream. Nunca nem mexi. Só faço utilizar como usuário comum. Ela só tá desligada aqui porque eu tô testando o TannicAdvance que tá com o cabo dela. Entendeu? Mas, realmente, tá tendo alguns probleminhas. Eu tô deixando vocês bem claros, tá? Bem ciente disso. Até minha própria internet, galera. Já entrei em contato com os pessoal. E sabe o que é que eu vi? Leandro, a gente tá sofrendo algumas reclamações. E estamos mexendo no sistema também para aprimorar. Eu não acredito nessas aprimorações. Eu não acredito. Eu não vou dizer pra vocês que eu acredito, senão eu vou estar sendo mentiroso. Eu não acredito. Certo? A única coisa que simplesmente eu sei aqui é que esse negócio de indo e voltando provavelmente também é uma tentativa de bloqueio que infelizmente afeta até os usuários da internet. Entendeu, galera? Então, como é que se diz? A gente vai ficar sofrendo com esse sistema de estabilidade. E falando aqui da Tannic, não tô defendendo a Tannic, tá? A Tannic, ela tá sendo recordista de problemas. As outras estão rodando melhor. Entendeu? É aí que a gente sempre deixou bem claro pra vocês, galera. Vocês que acompanham o nosso canal aqui sabem muito bem o que eu digo. Queridos, nesses momentos de instabilidade ou de sobrecarga é que vocês vão ver qual é o melhor, qual é a marca melhor. Geralmente, as mais caras conseguem segurar um tranco maior. Entendeu? Não são perfeitas. Lembre-se que todas vão travar. Não tô defendendo um A nem B. Mas a gente sempre sabe que nesses momentos são os momentos que a gente mais testa as marcas e vê quem tá sendo a melhor. Mas antes de finalizar esse vídeo, queridos, eu gostaria de perguntar a vocês uma coisa. Primeiramente, agradecer. Já chegamos aqui a 34.500 pessoas. Muito obrigado a todos que se inscreveram no nosso canal. O livre e espontânea vontade. Aqui a gente não pede pra que você se inscreva. Não tenho nada contra quem pede. Mas aqui no nosso canal a gente segue esse padrão pra que você se sinta à vontade. Se gostar do conteúdo, se inscreve. Então se vocês não se inscreveram porque estão gostando de alguma coisa, né? Espero que vocês tenham paciência comigo. Não sou perfeito, né? Mas tô aqui pra tentar ajudar da melhor forma e tentar dar dica pra vocês aqui. Tá certo, galera? Então nesse momento de... De... Pô, eu me esqueço que esse nome, cara, de Olimpíada, de Copa do Mundo, esses negócios de campeonato não sei o quê, vai sofrer muita gente. Isso é normal. Teve muito futebol aí antes de finalizar esse vídeo que vocês viram HTV cair, vocês viram BTV cair, vocês viram várias marcas cair no outro dia essa atualização. Entendeu? E é isso aí, galera. Só passando essa informação pra vocês, tá bom? Vou continuar testando a marca e passando essas informações, as informações pra vocês aqui. Beleza? Mas vamos ver, né? Vamos ver se a Tânig cria vergonha na cara, para de pensar um pouco nos códigos, tá certo? E... Vê aí o Tânig Advence que ainda tem aparelho no mercado que tá precisando aí de uma melhoria. Beleza? Então vocês da Tânig aí, acorda um pouco, tem gente que tá reclamando aí. Eu tenho que fazer um vídeo aqui pra vocês poderem criar vergonha na cara. Vamos ver aí a reclamação dos outros, né? Abra um fórum, faz alguma coisa aí, reage, porque na hora de cobrar e botar pra roubar nos outros, vocês são especialistas. Então vamos parar com isso, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tânig Advence